Tónio, preparado para este arranque da semana que foi? Sim, estou preparado. Estou muito contente por voltar às corridas novamente. É uma prova que gosto bastante de fazer, apesar de ser perigosa, mas vou tentar divertir-me ao máximo, aproveitar mais uma vez a utilização desta moto para continuar a evoluir e focar-me também no campeonato nacional, que é um dos objetivos deste ano que me predispus e, portanto, vamos tentar sair daqui com o máximo de pontos possível. Deu tempo para recuperar? Sim, é um bocadinho complicado. O trabalho aperta e depois a semana também torna-se bastante curta, mas sim, acho que está tudo a 100% para podermos atacar. Boa sorte. Tá, obrigado.